MÚSICA 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 Não é por causa do dinheiro, só o planeiro mexe os dedos. Mas vê se não se atrapalha, é que uma bruta de remédio, cadê? Só na tutaia, vai na fé, pode dar. Eu vim aqui cantar o meu brinquedo cortês, mas eu peço a atenção que eu vou explicar para vocês. E para mim, só vou cruzeir, só por mim. Não posso tremer de reis. Jesus Cristo, filho amado, do poder ser soberano, me ensinar mais uma vez. Eu ensino até o ano. Me ajuda a coerir daqueles. Eu me enganchar o brinquedo, me deixar o meu pedaço. Eu me ensino até o ano. Nós buscamos que não ouçam a sua voz. Está crevendo a paz. É uma voz que nos liga. Esse mundo tão feroz. Ele salvou a qualidade, meu Deus. Ainda sabendo que a paz, a gente esqueceu, meu Deus, que Jesus morreu por nós. que Jesus morreu por nós. ao Cristo trouxe a alegria, glorificado de Jesus, subiu o cor de luz, deixando essa cruz vazia, em todo momento sabia que ia ser crucificado, mesmo assim deixou a vida para a remissão dos pecados, morreu para o seu povo, pois em todos os tesourados, e esse cruzeiro armado, que cessou e foi para mim, eu vou te machucar agora, termino dizendo assim, que Jesus está voltando para condenar o ruim, que arrependam enquanto é tempo, porque o mundo está no fim, para primar ação que arrega, e implorar as cruzinhas de Deus, e o Senhor se torne em mim, eu falo para vocês, preguem atenção meus irmãos, a maior prova do amor, foi a cruz de criação, que transmitam sua vida, para a nossa salvação, que hoje para nós ser salvos, faça uma decisão, é aceitar Cristo um vivo, dentro do seu coração, só Ele tem o perdão, Jesus Cristo rei nos reis, é toda a honra e toda a glória, para aquele que tudo fez, Pai, Filho e Espírito Santo, a maior prova de vocês. Obrigado. Obrigado.